Saí a noite para ver a juventude E um plano de saúde é o que deveriam ter Pois se desgastam desta forma sem virtude Passa o tempo e não me ilude que isso é tempo a perder Tem quem trabalha responsável e vagabundo Eu paulistano giro o mundo tentando me resolver E na contagem regressiva desse tempo Soma mesmo é o talento do improviso se meter Com tanto drama, tanta lama e a beleza Eu acho o mesmo a natureza, um belo dia vai vingar Tudo é um ciclo de um efeito dominó E minha cabeça dá um nó se eu não parar de me cobrar Saio de casa e corro lá na padaria Moro na periferia, penso que vida legal Mas o que eu queria era ganhar na loteria Pagar um show da Maria pra tocar no meu quintal Pra ver Pelé fazer um gol Ou meu timão ganhar Minha banda tocar Pra ver uma criança me sorrir A vida então seguir O mundo insistir Mas a vida dá minha cara, tira um sarro E se eu fumo um cigarro é pra fingir que não liguei Pois tranquilamente eu aceito as minhas dores Pois dentro outros valores eu sei que eu me torno rei Se foi Maria, foi um santo ou foi a sorte Eu sei que eu sigo sempre forte É o que interessa a minha sina Pois me atrapalho, me arrependo, me confundo Mas tudo bem, eu vim do fundo procurando o que ilumina E não tem hora, não tem lugar, não tem ninguém Mas é que quando eu digo amei Tudo pra mim é carnaval Bato no peito, olho pra frente Vou sem medo e junto dele Tenho um enredo pra cantar no festival Mas se a vida deu na cara ou deu no bolso Então nesse calabouço já te pôs pra rebolar Tudo bem, você vai saber cantar Pra ver Pelé fazer um gol Ou meu timão ganhar Minha banda tocar Pra ver uma criança me sorrir A vida então seguir O mundo insistir Obrigado